Oi gente, tudo bem? Hoje no Tami Todo Dia vamos ter looks no provador para o Natal. Espero muito que vocês gostem. Então algumas pessoas me pediram sugestões de looks no provador para passar o Natal. Algumas pessoas até pediram looks mais simples, porque eu acho que para a grande maioria no Natal esse ano vai ser mesmo dentro de casa, vai ter uma grande produção. Então eu separei looks que eu realmente usaria de acordo com o meu estilo para inspirar vocês. Eu acho que quem acompanha aqui gosta do meu estilo. Então eu separei peças que eu realmente usaria, que eu realmente compraria para passar o Natal. As minhas sugestões não são só vermelho, verde, porque eu geralmente não compro roupa vermelha e verde para passar o Natal. Porque eu acho que o Natal é uma data especial que você tem que se arrumar assim para poder passar essa data especial em família. Mas não acredito que tem que ser o vermelho e o verde. Eu acredito que a gente tem que investir em peças que depois, ao restante do ano, a gente vai conseguir usar, vai conseguir combinar com as outras coisas do nosso guarda-roupa. Então eu separei looks aí que eu gostei, que eu comprei, que a gente vai conseguir usar no Natal, mas que também poderemos usar o restante do ano. E se vocês quiserem gostar desse vídeo, comenta muito, curte bastante que eu trago a opção para o ano novo. Grava um vídeo de looks no provador para o ano novo. Comenta aqui, se tiver muita curtida, muito comentário, eu gravo para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem das minhas sugestões e vamos lá. A primeira opção de vestido é aquele vestido com estampa lindíssima e que a modelagem dá para você usar o ano todo com diversas produções. Só mudar os acessórios que você tem looks diferente. Ele tem uma estampa linda, tem um forrinho, né, para não ficar muito transparente. Eu peguei na numeração errada, tinha que pegar um número um pouco maior, eu peguei no M, tinha que ser no G. Ele modela bem o corpo, né, como vocês viram. Marcou bastante aí a calcinha que eu estava usando também. Estava com a lingerie errada, mas com tênis ia ficar lindo, com uma rasteirinha ia ficar lindo, com um saltinho ia ficar lindo. Eu adorei, gente. Estava esse valor aí, mas ele estava remarcado por R$60,00. Quase trouxe esse vestido, ele é muito bonitinho, veste muito bem. Outra opção, gente, é essa blusinha no tricô verde e eu combinei com um shortinho vermelho, que fica uma combinação linda para o Natal. O verde e o vermelho. E eu peguei nessas cores esse verde um pouco diferente, né, do tradicional verde bandeira. E aí, tem esse metal, né, no detalhe dele. Ele fecha com zíper e também com esse, um botãozinho, né, nesse metal que eu achei que deu um charme para o short. Tem um bolso que é fake, tem um recortezinho de V aí na coxa, como vocês estão vendo. E também veste muito bem. Esse short aí eu peguei no tamanho 44, tá, gente? Ele é muito bonito, vestiu muito bem. Eu adorei aquele look que você dá para usar no dia 25 ou também na ceia no dia 24 com tênis. Eu usaria com uma rasteirinha bem bonitinha. E a blusinha estava R$79,00 e o short R$119,00. Outro look que também segue essa cartela de cor vermelha e verde é esse aí. A blusa é em linho com botões forrados. E eu peguei essa saia que tem bastante movimento. É uma saia midi, mas que me ficou uma saia longa. Tem uma super fenda. E esse detalhe, gente, o tecido ele é todo com esse prata. É muito bonito. Ela ao vivo é lindíssima essa saia. Combinei com essa blusa, mas eu achei que a blusa ficou um pouquinho mais ampla. Poderia ser uma blusa mais sequinha, tá? Eu trouxe a ideia para vocês do vermelho e do verde. A blusa estava R$79,00 e a saia R$99,00 estava remarcada. O próximo é esse vestidinho que eu peguei no tamanho M também. E ele é um rosa bem bonito. É um rosa pink, mas não é aquele pink de doé visto. É um pink muito elegante. Tem bolinhas. Ele é muito fofo. É a faixinha na cintura. Ele tem um tecido muito gostoso. E um babado no final que dá um movimento para ele. E o vestidinho para vestir bem, sabe? Ele fica muito bonito no corpo. Eu, pelo menos, gostei bastante de como ficou. Usaria super no Natal com um tênis branco ou com uma rasteirinha. Mas também dá para botar aquele salto. Ficar poderosa. Eu esqueci de mostrar a etiqueta, mas ele estava por R$199,00. Tamanho M que eu peguei. Próximo look, eu peguei essa calça e essa blusa, que é um cropped. Que eu confesso que eu fiquei muito tentada a trazer esse look para casa. Tem esse lastex na cintura, na calça, né? E essas cordinhas que são mais charmes. Olha que lindo, gente. É um charme. Você não consegue ajustar com essa cordinha na cintura. E ficou muito bonita. Vestiu muito bem. Ficou soltinha na canela, do jeito que eu gosto. Mas no tornozelo ficou mais justa. Ficou muito bonito, sabe? É uma cintura bem alta. Tem bolsos. E a blusinha é um tricô, tá? Que é mais justa aí no abdômen. E a manguinha é bufante. É meio bufante. Com um trabalhado muito bonito. Vocês vão ver já já. O trabalhado que tem na manga é lindo. E essa blusa, eu me apaixonei por ela, tá? Mas não usaria muito no verão aqui. Porque, com certeza, iria me esquentar bastante. Mas, gente, com certeza. Pensa com um tênis branco. Um tênis até dourado. Ia ficar lindo esse conjunto. E aí, eu tô tirando a blusa de dentro pra vocês verem. Que é um cropped, tá? E aí, a manga, ó. Trabalhada muito bonita. Nossa, eu amei. O cropped estava 119 no tamanho M. E a calça também na numeração M por 159. Tá bom? Lindas as peças, gente. E aí, o próximo look é o bom, velho e tradicional branco com vermelho. Eu peguei essa combinação que eu amei. Que está super em alta. Calça com cinto encapado. E eu adorei essa calça. Eu achei muito bonita. Vestiu bem. Eu não pegaria um número menor. Eu compraria e mandaria ajustar um pouquinho na cintura. No quadril, que ficou um pouquinho largo. E na parte da perna, que também ficou um pouquinho só largo. Mas, também ficou muito confortável. Tem essa costura aí no quadril, que eu não curti muito. Mas, eu achei que veste muito bem. E uma coisa que me incomodou é que ela é bem transparente. Dá pra ver o bolso aí. Ficou bem transparente. A parte de trás também. Tava com uma calcinha preta. Não marcou tanto. Mas, dava pra ver bem. Então, é um tecido muito transparente. Teria que usar com aqueles shortinhos de segunda pele. E aí, peguei pra combinar essa blusinha muito fofa. Que tem uma estampa muito bonita. Uma manga muito bonita, ampla. Que está super em alta no verão. E lastex. Tem muita formação de moda. Então, tem esse lastex. Que dá pra usar por fora. Mais pra cima. Ou, também, por dentro da calça. Que foi a forma que eu usei e mais gostei. Olha como ficou bonita. Com lastex. Esse cinto encapado dando acabamento. E a única coisa que eu não gostei da calça, além dela ser transparente, foi essa costura aí na cintura. Né? Aí, no quadril. Não gostei muito. Eu vou apontar agora pra vocês aí. Essa costura eu não curti. Achei esquisito, gente. Mas, eu adorei a composição do look. Uma calça branca com cinto encapado e essa blusinha. Confesso que essa blusinha eu me apaixonei e queria trazer. A 89 e a calça 159. E agora, aquele look pra quem quer ficar confortável, estilosa. Quem quer usar essas peças o ano todo. Confesso que eu adorei esse look bem menininha. Dá pra usar com tênis branco e ficar super estilosa, gente. Ia ficar muito legal. Um colar diferente também. Um cinto nesse short. Colocar esse cropped por dentro. Colocar um cinto bem diferente. Ia ficar um arraso também. Esse cropped no tie-dye que eu não sou fã. Mas, eu curti bastante essa blusinha. E uma coisa que eu não gostei muito. Que, pro verão, não conseguiria usar. É essa manga super bufante. Num setinho, gente. Eu acho que isso vai esquentar bastante no verão. Mas, olha. Ela é bem volumosa. Muito fofa. Muito princesa, sabe? Eu gostei bastante. Achei linda essa combinação de cores. Esse lastex, que também está super em alta. E o shortinho em lavagem clara. Shortinho estava 89. Peguei no tamanho 46. E o cropped no tamanho M, por 99. Tá bom? Próximo look, gente. Foi o Thiago que montou. Eu vi essa saia. Adorei. Ele falou, olha. Essa saia combina com aquela blusa ali. Que é um laranja. E confesso que esse verde com laranja ficou muito bonito. Eu gostei de verdade. Tem essa corda aí na cintura, né? Pra ajustar. E também tem um botão. Que é bem bonito esse botão. Tem um trabalho diferente. Um trabalho não. É essa. Eu não sei que nome que se dá. Me contem aqui embaixo. Pra quem souber o tamanho... O detalhe desse botão. E aí a saia é ampla. Muito bonita. Tem umas pregas aí no quadril. E é bem bonita, tá? A manga da blusa é bem volumosa. Assim, coisas diferentes. Esquisita, né? Uma t-shirt bem bonitinha. Com esses coqueiros. Bem a cara do verão. A blusinha é num tecido bem fininho. Transparente. Mas eu gostei bastante. Ó, eu fazendo movimento com a saia. Achei muito fofa. Mandaria cortar um pouquinho. Porque ficou muito comprida. E me encurta um pouco. Mas é uma saia midi, né? Pra quem tem uma estatura normal. Quem não tem 1,60m como eu. E aí a blusa eu peguei no tamanho P. Ficou perfeita. E a saia no tamanho M. Os valores apareceram aí pra vocês. E por último. Podia faltar uma t-shirt e uma calça? Não, né? Porque é a minha cara. Peguei essa calça rosa. Eu tô doida de uma calça assim. No rosinha, claro. Confesso que se essa calça não fosse transparente. Eu iria trazer pra casa. Porque ela é muito bonita. Veste bem. Mas é bem transparente. Dá pra ver aí a blusa por dentro. O quanto é transparente. Pra vocês perceberem, né? O quanto é transparente. E eu amei que essa t-shirt. A roupa da menina. Esses paiteis combinaram muito com a paleta da calça. Com a cor da calça. Então ficou um look lindíssimo. Gente, eu adorei. Tacar um tênis branco, uma rasteirinha. Um tamanco ia ficar lindo. E aí eu apontando pra vocês verem a blusa, ó. Ficou bem transparente. A parte de trás também ficou um pouco transparente. Tava de calcinha preta. Como eu falei pra vocês. Mas tava linda. A calça tava R$159, se eu não estou enganada. E a blusinha R$79. Então é isso. Me conta aqui embaixo qual foi o seu look favorito. Se você gostou das minhas produções. E comenta bastante. Que se vocês quiserem, eu posso fazer a versão para o ano novo. Então comenta muito aqui, gente. Que eu trago pra vocês o look no provador para o ano novo. Tá bom? Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto